Olá, que bom que você está aqui mais uma vez para nós refletirmos juntos na Palavra de Deus. Eu sou a Jaqueline Krummenauer e hoje, 10 de outubro, a meditação tem por título Milagre no Ventre. O texto é de Mateus 1, 23, que diz assim, Com todo o seu conhecimento científico, a sociedade moderna não pode explicar a origem da vida de modo satisfatório. Nos últimos anos, a ciência avançou muito e foram feitas várias descobertas sobre os genes, o DNA, os hormônios e o desenvolvimento do embrião. Mas a explicação sobre como os seres vivos passaram a existir ainda é um mistério. Porém, existe algo ainda mais misterioso para o ser humano, o nascimento do Filho de Deus. Além da razão pela qual Deus resolveu deixar seu trono eterno e se unir à raça humana, há a intrigante questão da maneira como ocorreu essa união. Isso constitui o milagre biológico do nascimento de Cristo, maior do que qualquer milagre que ele realizou durante seu ministério. A explicação mais elucidativa da Escritura sobre o milagre do nascimento divino está no relato do médico Lucas, ao citar as palavras do anjo que anunciou as boas novas a Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Há uma analogia com esse milagre que, se não o explica, pelo menos o torna mais significativo. É o novo nascimento. Essa obra também é realizada pelo Espírito Santo. Em ambos os casos, o Espírito Santo envolve ou impregna. A mesma palavra é usada em relação à nuvem que envolveu o pequeno grupo no Monte da Transfiguração. Quando o Espírito Santo se apodera completamente de um pecador, o resultado é regeneração, novo nascimento. O pecador renasce na família de Deus e participa da natureza divina. Há uma diferença entre os dois nascimentos. A nova e divina natureza ocorre no sentido espiritual. Quando Cristo nasceu, Ele se tornou um de nós no sentido pleno. Além disso, Ele assumiu a forma humana por toda a eternidade. Embora continue sendo Deus soberano, reterá sua humanidade para sempre. É irmão consanguíneo da humanidade. Isso não é maravilhoso? Diante de tanto amor, a atitude mais correta para nós hoje é colocar inteiramente nossa vida nas mãos de Deus. Coloque sua vida nesse momento nas mãos dEle. Essa meditação foi escrita por Raymond Woolsey e publicada em fevereiro de 1979.